A canção brasileira chegou com o fim do verão. O sol está presente, como continua O impossível é o amor Pela primeira vez, meu amor Eu me sinto feliz Sabendo o que sou Sabendo o que dou O amor mais bonito Quantas vezes vagueio no quarto Ou nos bares tão só Mas eu nunca fui triste Os corredores da vida Eu já sei de cor Já não sinto o temor De sentir Já não sei mais chorar É que o choro não vem Quando quero sorrir Quando quero sorrir Quantas vezes vagueio no quarto Ou nos bares tão só Mas eu nunca fui triste Os corredores da vida Eu já sei de cor Já não sinto o temor De sentir Já não sei mais chorar É que o choro não vem Quando quero sorrir Quando quero sorrir Sorrir É que o choro não vem Quando quero sorrir Quando quero sorrir É que o choro não vem Quando quero sorrir Sorrir Quando quero sorrir 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 Ai meu amor A canção brasileira chegou Com o fim do verão 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 Obrigado.